Primeiro eu quero cumprimentar todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Saudar aqui meus amigos, prefeito, doutor Rômeo, doutor Fredo, Daniel de Porto Alegre e o prefeito Abimael de Vila Rica. Eu estou indo para a minha quinta eleição, tenho a convicção e a certeza absoluta que ainda tenho muito a contribuir com os municípios de Mato Grosso e do Brasil, porque eu faço parte do Conselho Político da Confederação Nacional dos Municípios, que é uma entidade nacional e representando o município de Mato Grosso. Então, todo esse tempo que nós estamos, primeiro como prefeito, depois como presidente, já no meu quarto mandato, adquirir uma experiência extraordinária, abrir trânsitos nos demais poderes, nas instituições, nos órgãos públicos, como o Tribunal do Contas, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Defensoria Pública, Governo do Estado, a nível do Brasil, dos ministérios, e principalmente no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. Então, tudo isso faz com que eu esteja, de fato, preparado para poder ainda contribuir, trabalhar em torno dos nossos municípios, e de forma especial aos municípios pequenos e médios. Porque nós trabalhamos, a AMM trabalha, no trabalho defendemos 141 municípios do Estado de Mato Grosso, mesmo aqueles 11 que não são filiados. mas nós damos um foco especial aos municípios médios, aos municípios pequenos, porque o grau de dificuldade é muito maior. Você pega aqui a região do Araguaia, o maior parte é formado por municípios muito pequenos, ou médios. Mas se você não dá atenção especial para esses gestores, eles têm uma dificuldade muito maior ainda, porque é distante, a receita é pequena, têm dificuldade de conseguir mão de obra especializada, porque custa caro. Tudo isso, o custo da realização das ações das prefeituras são maiores, e quem você, se eu me preparar, vai gerando, tem um custo operacional menor. Então, nós temos esse foco. Os prefeitos do município costeirando, e do seu ministro, que é a Barba Monópolis, entende e compreende esse meu emprego mais voltado para um município mais carente. Então, eu me sinto extremamente preparado e me sinto na obrigação de buscar esse tipo de mandato. Ressaltando ainda a importância da continuidade. Nós fomos discutindo no Senado Federal a reforma tributária. Discutimos ela na Câmara Federal, aí eu faço parte do movimento, está em Brasília, acompanhando, discutindo a reforma tributária, e lá na Câmara a gente conseguiu aprovar alguns avanços. Mas ficaram outros, e não conseguimos ir na Câmara, e nós fomos tentando agora no Senado. Então, nós não podemos sair desse processo agora, porque nós estamos discutindo a reforma tributária, aprovando a reforma tributária, vai ter as leis complementares, que são muitas leis complementares, quase não está a reforma tributária, e que vai ser realizada neste ano e no ano que vem. E no ano que vem, depois da reforma administrativa. Então, na reforma tributária, nós precisamos avançar no Senado, porque tiveram alguns pontos que nós entendemos que temos ainda a condição de modificar. exatamente para beneficiar nos municípios médios e pequenos do Brasil, e, evidentemente, de Madonis. Presidente, quantos municípios hoje estão apoiando a sua reeleição do presidente da BN? Na nossa conta de apoio, nós temos já o entorno de 92 municípios. 92 prefeitos no nosso arco de apoio. E agora, todos esses apoios, eles estão vindo por conta do trabalho que nós fazemos. Aqui no Araguaia, é uma das regiões que eu tenho um apoio muito forte. É que se você pegar os 34 municípios que fazem parte aqui no Araguaia, considerando em Vila Rica até lá em Araguaninha, São 34 a 36 municípios. Nós temos aí apenas 8 prefeitos que não me acompanham. O senhor falou aí que vai com o quinto mandato. Durante esses 4 mandatos, qual foi o maior marco como presidente da EME? Boa pergunta. Primeiro, quando nós assumimos a EME em 2015, ela tinha apenas 62 prefeitos filiados, muitos filiados. Hoje nós temos 130 filiados. filiados. Quer dizer, olha o quanto nós crescemos em termos de filiados filiados. Só temos outros municípios que não são filiados. Mas, provavelmente, a partir dos 3 partidos estarão filiados após as eleições. Segundo, nós vemos uma outra dinâmica à instituição. Qual que foi? Primeiro, nós colocamos um eixo de trabalho na questão da representação política e institucional da entidade. A nossa entidade, hoje, ela participa de todos e qualquer movimento que diz respeito a municípios. Seja no Tribunal de Contas, seja no Ministério Público, seja na Assembleia, seja nas comissões, seja nos conselhos que envolvem municípios, a EME se faz presente. Isso não aconteceu no passado. Então, esse eixo de organização política é muito forte mesmo. Presidente, na verdade, a instituição aqui, ela representa os prefeitos e, algum tempo atrás, a instituição sempre que é presidente é um prefeito. Hoje, o senhor é mais prefeito já está no quarto mandato. Os adversários vão estar sempre alegando que o senhor é mais prefeito. Qual a defesa do senhor? A defesa do que eu faço é o seguinte. Primeiro, é previsto estar no estatuto da entidade que ex-prefeito possa ser candidato. Isso é uma coisa nova? Não. Não é uma coisa nova. A Conferência Nacional Domicípio da Escola da Escola de Conselhia é o presidente Paulo do Gosto está no seu tempo de 25 anos sendo presidente da Conferência Nacional Domicípio. E, por orientação da Conferência Nacional Domicípio, associações estaduais de municípios, filiado à conferação, como é o caso da INM, teve que adequar o seu estatuto à conferação nacional, que permite que esse prefeito pode ser presidente, que uma data de três anos, podemos reerger quantas vezes for possível. Porque quem elege o presidente são os prefeitos de uma data. Não é esse o prefeito. Então, esse questionamento isso não passa de uma cortina de fumaça. Porque é legal. Por exemplo, se pudesse ter três, duas eleições, três eleições, o prefeito Daniel está saindo de uma data eleitora, também vai ser candidato lá e tem todas as condições de reeleição. Mas a lei permite só uma vez. No caso da INM, o estatuto permite o mais-vindo. Então, nós estamos subindo com o estatuto do plano. Mas a decisão se vai ser o ex-prefeito que vai ser cliente é a dos prefeitos, não a dar. Então, para mim, isso não passa de fumar. Não precisa de fumar, só para tentar ter um outro resultado. Então, na parte, também o município de Vila-Rique também vai ser atingido com 5 mil hectares. Claro, o município de Vila-Rique que é um pouco menos produticado, vai ser atingido em torno de 5 mil hectares. Mas se preocupa muito, né? Sem tantos estudos de novas demarcações, quer dizer, se começam com 5 mil e, de repente, se pode avançar. Então, isso preocupa muito. Bom, minha pergunta é para os prefeitos. Eu queria saber, começando pelo prefeito Rônia, por que você, na sua posição, segundo o mandato, aí vai apoiar o presidente de Irlanda para a reeleição aí da Enem? Boa, Irlanda. Eu queria ir lá. Ari. Bem, pela sua competência, né? Pelo seu trabalho, pela sua história e fazendo já diante dessa entidade tão importante que o Estado de Mato Grosso para todos os municípios. É um presidente que briga de forma democrática em todo sentido para proteger os municípios. Você dá um exemplo possível de uma frase que você está a mais de mil quilômetros da capital. Então, não faz diferença se você esteja lá bem próximo ou aquele que esteja distante e se nos interesses de todos que estejam realmente contemplados da melhor forma possível, sendo democraticamente. Mas isso é uma independência, porque o Luiz Prefeito tem uma independência de fazer esse trabalho diferente da gente contar na gestão, porque temos outros interesses do próprio município que isso pode confrontar com outros interesses. e então um ex-prefeito e atuante e um tipo de bom que está ganhando se mexer. Para fazer um bom trabalho é a polícia que está eu vou apoiar ele. Prefeito Daniel, boa tarde a todos. Vou apresentar o nosso presidente aqui. É uma honra para nós receber aqui, né? Obrigado. Não estar em Porto Alegre, mas estar em Confécio. Está ao lado aqui, será sempre bem-vindo a nossa região. Não só para esse momento, mas esse é um momento especial para nós, para você, principalmente, que está aqui nos visitando e a gente está dando todo o apoio para você na sua reeleição. Isso é importante, não porque é o Neurilã, é porque é o trabalho do Neurilã prestado frente aos municípios, a representatividade da NM. Quando eu comecei a assumir o primeiro mandato, teve eleição um ano antes. E já se falava que o Neurilã vai ser reeleito como ex-prefeito. E eu não entendia nada que era o primeiro mandato do mandato, o primeiro mandato ele foi reeleito. e aí eu fui entender a importância da NM para nós, prefeito. Principalmente desses municípios menores, que dependem muito de toda a parte de engenharia de projetos, a parte de assessoria na parte contábil, na parte jurídica. Então, são várias disposições que a gente consegue tirar muitas dúvidas, consegue aprender muito. Isso é muito importante. Por quê? Assim, a NM está entrosada, está sabendo a situação de cada município. Então, é fácil eles passarem a informação para a gente, para a gente agir da maneira correta, fazer um trabalho bom. Então, o Neurilã sempre foi muito prestativo nisso. Sempre nos defendeu de unhas e dentes. ele briga com o governador, ele briga com os deputados, ele briga com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com o Judiciário, para defender os municípios. Ele não é prefeito. Se ele fosse prefeito, ele estaria mais restrito a isso. Por quê? Poderia prejudicar o seu município. Então, por isso, eu defendo a presidência da NM com quem não está no mandato. E o Neurilã representa e faz isso com muita propriedade. Então, o Neurilão está de parabéns, toda a equipe da NM que presta um excelente trabalho, excelente trabalho do município. Então, por isso, no time, a gente está apoiando ele mais uma vez, que é a quarta reeleição. A primeira foi a reeleição, agora é a quarta. Então, é muito importante para nós. Essas são minhas palavras. Então, cumprimento o nosso amigo o antigo prefeito Rony, nosso amigo também Abimael, prefeito, que é importante a gente estar junto, estar unidos, para que o meu ganho chegue lá e continue a gente defendendo. E os próximos que vão vir após nós, porque nós deles não pode ir mais. Vai ter três novos, só nesses três municípios que ele está falando. Então, esses novos vão ser bem atendidos porque a gente confia e sabe do trabalho que ele faz.